Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer As muitas histórias de câncer que eu acompanhei, né? A família é muito importante Muito importante para que o paciente tenha a disposição Para que ele não se entregue E a nossa presença é muito importante Sobretudo para a gente poder também ter essa consciência De que esse momento da vida é precioso Porque nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem, né? Não é para viver isso com desespero Mas viver com esperança A medicina nos ensina, né? Primeiro, o câncer tem que ser diagnosticado cedo A gente precisa ter o hábito do exame, do check-up Por quê? Se existe alguma irregularidade ali começando Nós vamos no início da enfermidade E é muito mais fácil tratar o início de enfermidade Do que depois que ele já está já muito avançado A enfermidade já está muito avançada E a gente sabe, a medicina nos ensina Que esse apoio afetivo é muito importante Para o paciente do câncer Estar bem acompanhado no momento da dor E não precisa ser só no câncer não, né gente? Qualquer enfermidade que a gente tem Qualquer dificuldade que a gente tem na vida Quando nós temos alguém é muito diferente Quando você tem que passar pelos perrengues da existência E você se sente sozinho é horrível Eu costumo dizer que nem a alegria Nem a tristeza Podem ser experimentadas na solidão Alegria só tem sentido se você tem alguém para dividir, né? A tristeza também E esse momento, Mariana, da vida Quando você descobre que A enfermidade da sua mãe Precisa ser um tempo especial para vocês É difícil entender isso Eu sei Não é fácil E eu não estou aqui Dizendo uma coisa para você Que eu não acredito Só para te dar uma resposta Não, eu acredito mesmo nisso O tempo de uma enfermidade Pode ser um tempo muito especial para uma família Pode congregar Pode trazer de volta Pode aproximar Quanta gente precisou passar Quanta família, às vezes, precisa Passar pela dura experiência da enfermidade Da perda Para poder reorientar os caminhos da família Para poder redescobrir a harmonia Que é preciso ser buscada o tempo todo Porque às vezes a gente deixa de buscar a harmonia Às vezes nós nos acostumamos, né? Com esse ritmo frenético que a vida tem E que se a gente não freia Nós vamos entrando cada vez mais nisso A gente vai perdendo a possibilidade do encontro Da harmonia Das coisas boas da vida E no momento que a gente tem uma enfermidade dentro de casa O primeiro, a primeira tentação que a gente sofre é o desespero A resposta mais natural para o sofrimento é o desespero É como se você estivesse dentro de um avião Que estivesse caindo Qual é a primeira resposta natural? É o desespero Agora, só que se nós estamos numa situação de emergência Você precisa Você precisa ter muita calma Para que você siga os procedimentos corretos Para que você saiba contornar o momento emergente Aquela situação que está difícil Porque senão a gente acaba Por causa do desespero e da pressa A gente não encontra a saída de emergência No avião é assim Imagina que você faz um pouso forçado E de repente está tudo escuro Você tem que seguir as linhas que estão iluminadas no chão Para que você saiba onde é que tem a saída de emergência Na enfermidade a mesma coisa acontece com a gente, Mariana No momento de dificuldade da vida A mesma coisa acontece com a gente É como se nós estivéssemos numa situação de emergência Cuja resposta, o desespero, é a mais rápida É a mais fácil Mas se a gente é capaz De acalmar um pouquinho o nosso coração E começar a olhar para as possibilidades Que a gente tem Então a resposta pode ser diferente E aí, ao invés de cair todo mundo no desespero Vocês vão aproveitar essa bonita oportunidade De estar ao lado da sua mãe De um jeito diferente De um jeito novo até Eu me lembro que quando a minha mãe quebrou a perna No primeiro dia do hospital Porque ela estava passando um momento muito difícil Era muita dor que ela sentia Precisava fazer uma cirurgia Minha mãe já tem uma idade um pouco avançada Ela seria uma cirurgia de risco Porque seria uma cirurgia muito demorada E aí ela estava toda Esparramada lá na cama, tadinha E eu me lembro que naqueles dois, três dias Que nós ficamos muito ligados a ela Até dar comida na boca da minha mãe E eu precisei dar Quando é que na vida eu precisaria fazer isso? O contrário aconteceu muitas vezes Quantas vezes na vida Minha mãe precisou dar comida na minha boca? Eu me lembro E não era muito fácil não Porque às vezes eu não queria comer Mas ela insistia E fazia aquele gesto de cuidar E de repente Quase 40 anos depois Desse acontecimento Eu me vejo numa situação oposta Ocupando um lugar totalmente diferente Quem agora precisava alimentar na boca Era eu precisava alimentar a minha mãe A vida deu volta A situação modificou E você sabe que eu gostei daquilo? Eu gostei porque foi uma experiência muito diferente De ser filho da minha mãe Às vezes a gente não sabe diferenciar isso dentro de nós Às vezes a gente não tem essa consciência Que a vida de vez em quando faz um movimento É como se fosse um movimento de vento Que retira os papéis do lugar E a gente tem que começar a exercer a filiação A maternidade, a paternidade De um jeito totalmente novo Que até então a gente não sabia E a gente fica até um pouco assustado Meu Deus, será que eu vou conseguir viver esse momento? Igual você aí Eu sei que dentro do seu coração Você tem uma ansiedade terrível Por quê? Toda vez que nós escutamos Que uma pessoa está com câncer A primeira coisa que nos vem à cabeça É que ela vai morrer Isso não é verdade A gente sabe Que o câncer É uma doença muito difícil Mas que se existe um tratamento certo Na hora certa Muitas possibilidades de cura Agora eu pergunto pra você Como é que você vai ser filha da sua mãe Neste tempo da enfermidade dela, Mariana? Como é que você vai escolher Exercer e cumprir esse papel na vida da sua mãe? E aí agora eu digo pra todo mundo Que de alguma maneira também Sentiu o movimento da vida A inversão dos papéis E você está num estado novo Eu agora preciso viver com o meu irmão De um jeito totalmente novo Porque a situação mudou E eu estou aqui agora Diante dessa necessidade Diante desse fato novo E saber identificar isso, Mariana É muito importante É muito importante porque vai abrir muitos caminhos pra vocês Como família E vocês vão ter uma oportunidade De viver ao lado da sua mãe Este tempo de sofrimento E Serem beneficiados Pelo crescimento Afetivo e espiritual Que vocês poderão viver Neste tempo de luta E eu desejo que A força do coração de Deus Possa estar sempre presente com você Lhe concedendo o dom da fé Lhe concedendo o dom do discernimento E o equilíbrio Tão necessário Pra que a vida seja Melhor E mais feliz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Derrame sobre todos nós A benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração de mais pessoas Que Jesus ilumine o seu dia